Eu amo água e a razão por que eu amo água é porque água é um material muito esquisito, muito esquisito. E na verdade, na natureza, a gente só consegue fazer inovação com coisas e pessoas esquisitas. E hoje eu vou mostrar para vocês que essas esquisitices da água são capazes de fazer com que a gente ache maneiras de ter mais água limpa, mais água potável no planeta. E eu começo com essa fotografia fantástica, não feita no Brasil, feita na Patagônia, que mostra água em seus três estados, no nosso planeta, não no laboratório. Ao ar limpo. E eu desafio vocês a encontrar algum outro material que pode no laboratório vocês conseguem ter no estado líquido, sólido e gasoso. Tudo ao mesmo tempo. E por isso é que a água é muito esquisita. E essa palestra eu vou dividir em algumas perguntas. A primeira é qual é o mistério. Toda palestra, toda história tem um mistério. Mas a gente tem que se importar por esse mistério. Tem muitos mistérios. Eu não sei quem trouxe aquele código para cá, que mistério para mim, mas eu não me importo sobre isso. E eu quero falar para vocês sobre mistérios, sobre os quais a gente sim tem que se importar. Aí como detetives nós vamos atrás das pistas desse mistério. E eu vou contar para vocês como é que o mundo hoje limpava. E vou mostrar para vocês como é que o mundo hoje deveria estar limpando a água. E eu começo contando que a água, apesar de ser esquisita, ela é a maioria. Se vocês pegarem toda a água do planeta e colocarem um tambor, tá? Esse tambor que é toda a água do planeta, que cobre 70% do planeta, esse tambor é quase todo cheio de água salgado. Nós vamos ter só uma tampinha de 2,5% que não são água salgada. Aí eu pego essa tampinha, expando a tampinha, faço uma tampa enorme e vocês vão ver que a maioria tem uma da água dessa tampinha, congelada, outra é subterrânea e esse assim, assim, minúsculo, é a água que hoje nós usamos para plantar, para comer e para viver. E aí vocês vão me perguntar, mas isso é pouco ou é muito? É pouco com relação a todo o diabo tem no planeta. Mas será que isso é muito? É pouco? É suficiente? Para responder essa pergunta, o que nós colocamos atrás, desenvolveu uma coisa chamada estresse de água, que é quando uma região do mundo tem menos água do que precisa para viver. Ela tem estresse. Quando é mais vermelho, uma água tem estresse. Norte da África, Cid Trés, Europa, China, nessas regiões todas, tem menos água do que precisariam para comer. Mas na Europa se for, se for porque nós produzimos a comida na Europa. Se eles tivessem que viver só com a comida que eles produzem, eles morreriam de fome. Há um par de semanas, um supermercado alemão deixou nas prateleiras só o que eles produziam, que era quase nada. Esse mapa é de 1950. Em 1995 o mapa ficou mais vermelho, a população cresceu e aí cada vez mais a gente tem regiões do mundo que estão sob estresse. E para 2025, esse é o mapa. Em 2025, uma em cada duas pessoas vão estar sob estresse, sob falta de água. Ou eu, ou você. Um de nós dois vai viver sob estresse de água. E a gente precisa resolver esse problema. A gente tem 10 bilhões de pessoas em 2025 vindo para jantar e a gente tem criada para essas pessoas. O que é que a gente vai fazer? Por favor, não desistam de tomar banho, de lavar o carro, de fazer nenhuma dessas coisas. Porque na verdade, no nosso cotidiano, nós gastamos quase 70% da água com a comida. Então, se vocês querem economizar a água, que o mundo pare de comer, a comida é aonde a gente gastar. Tanto que, há alguns anos atrás, São Paulo teve um problema de falta de água. E ele foi decorrente, não das pessoas lavarem mais o carro, ou de terem mais indústrias. Ele foi decorrente de estar se plantando cana de açúcar numa quantidade anual para a produção de etanol. Então, plantas, comida, é aonde nós gastamos mais água. O Brasil, como tinha mostrado naquela figura, ele está numa situação empejada. Porque nós temos muita água. Nós temos muita água na superfície, mas, acima de tudo, a gente tem um oceano supernano chamado Aquífero Guaraní. Ah, vocês devem ter ouvido em um quarto de semana, a Nestlé que ia comprar o Aquífero Guaraní, a causa da entrada do Aquífero que fica no Paraguá. Ah, esse é um anancial enorme, um grande oceano. No entanto, esse oceano não é lindo. Ele tem uma série de sites minerais, porque ele está preso numa bacia calcada. Então, nós temos que, se quisermos usar o Aquífero Guaraní, nós vamos precisar saber filtrar e limpar essa água a um custo muito baixo. Ah, mas por que eu quero tanto água? Por que vocês todos devem querer água? Por que nós somos água? 70% do nosso corpo é feito de água. E, na verdade, os mecanismos que ocorrem no nosso corpo são uma grande lição para a gente saber como limpar a água, como usar a água e as propriedades bizarras que a água tem. Tá? Mas deixa eu apresentar para vocês a água. A água é feita de um oxigênio e dois hidrogênios. Nesse lugar. E o V que vocês veem. Ah, tá? V. Você sempre já tem se perguntado, por que a água tem o formato de V? Já pensaram nisso? O CO2 é assim, O2 é assim, H2 é assim, mas a água é assim. Né? Vocês já pensaram nisso? Por que a água é assim? Então, é V. Na verdade, ela tem o formato de V, porque os elétrons, aqui eu estou desenhando muito pictóricamente os elétrons do oxigênio, eles querem completar a última camada energética deles e vão ali atrás do hidrogênio, que é nenhum elétronzinho, coitado, que é um cobre, e eles ficam dividindo o elétron, tá? Duas coisas acontecem. Primeiro, vocês imaginam que eu tenho seis elétrons que querem ficar pariados. Dois pariados, dois pariados, dois pariados, dois pariados, dois pariados, porque eles têm que ficar pariados no espinho. Como é que eles vão ficar mais longe o possível? Imagina, dois, 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 e eles querem ficar bem longe. O jeito que eles ficarem bem longe é assim. Por isso, tem o formato de V. Esse formato de V é muito importante. Por que ele é muito importante? Por que tem o formato de V e por que o oxigênio é gordão e forte? Ele puxa mais o elétron para ele, porque ele tem um monte de prótron para puxar o elétron. E aí, eu fico com a polarização do que eu estou ilustrando aqui. Menos, mais, tá vendo? Vou polarizar. Aí, quando outra molécula de água que estava por ali por perto, para ilustrar a polarização, mais ou menos. Quando outra molécula de água que está ali por perto, passa perto, ela vê a polarização. Então, fica menos, mais. E eles atragam uma coisa chamada ligação de hidrogênio. Nosso corpo é totalmente iluminado pelas ligações de hidrogênio. E elas é o que fazem a água ser bizarra. A ligação de hidrogênio não é forte como a ligação covalente. Covalente é a que liga o H2. Não é forte. Ela é mais ou menos assim. Ligação covalente é com o casamento. É suposto ser para sempre. Ah, os casamentos lentinhos. E a ligação hidrogênio é que nem namorar em festa. Vai na festa para namorar, não importa muito com quem, e vai namorando em sequência. Passa a festa toda namorando, vai estar necessariamente com a mesma molécula de água pelo todo. É mais ou menos isso. Ela vai formando as ligações. O bizarro dessas ligações é que não pode chegar nem muito perto. Porque não tem a ligação e não pode ser muito longe. Tem uma distância bem específica para ter a ligação. Então, quando eu tenho a água, ela pode formar quatro ligações que estão construídas aí. E elas têm que ter uma distância precisa. Então, o gelo dele, todo formado por essas ligações, quando eu tenho o gelo, todo mundo está completamente parado e lidado com ligações de outro jeito. Nada ali que vai ter formalização, desformação, forma ligação, forma ligação, desforma ligação. Bem, agora eu vou contar para vocês o que as pessoas fazem hoje em dia para dessalinizar a água, para ter água liga. Há dois métodos que são os mais isolados do mundo. Ou chama-se distilação. Eu estou desenhando aqui bem pictoricamente porque é distilação, nas fábricas de distância foi bem mais complexa, mas ele basicamente perde a água. Usa o fato que o ponto de abolição da água é mais baixo que o ponto de vaporização do sal e com isso separa as duas. Então, eu ferro a água, vapor, esfrio e viro a água. Esse processo poderia ser feito com qualquer material. Se eu quiser separar álcool de sal, metanol de sal, qualquer material de sal, eu posso usar esse processo. Esse processo não é específico para a água. Esse processo é normal. Ele não usa os esquisitícios da água para nada. E ele gasta muito energia. Hoje em dia, só o Oriente Médio usa. E usa porque eles têm muito dinheiro e eles podem se dar o luxo de dessalinizar a água. Assim, e como vocês viram na foto, hoje em dia o Oriente Médio já tem sete problemas de água. Um outro processo de dessalinização é o osmose-reverse. O que é o osmose-reverse? Tu põe uma pressão sobre uma mistura de sal e água e passa por uma membrana. E pelo lado fica o sal e do outro lado passa a água, meio que lixo e traca-feira da manhã. De manhã, acho que um filtro bom que não deixasse passar nada do café. Esse método que deu bem e é muito eficiente, funciona para qualquer material que não use os esquisitícios da água. Esse método custa muito e deixou. No caso do filtro de café, a gente usa energia gravitacional. Mas para poder produzir água nessa quantidade, ele tem cantos muito altos. Então, as pessoas usam pressão. Esse é o segundo método que se usa. Bem, agora eu vou convencer vocês de que talvez a gente possa pensar no outro método que usa esses esquisitícios da água. Mas para isso eu vou ter que contar para vocês quais são as esquisitícios da água. Ela tem mais de setenta comportamentos exóticos. Eu vou descrever para vocês somente alguns deles. O primeiro deles é a densidade. Gelo flutua em água. O material sólido de qualquer outro material não flutua na sua fase líquida. Por que ele não flutua? Porque normalmente, quando tu achas a temperatura de um material, ele vai ficando mais denso. E a gente sabe que materiais mais densos afundam no material menos denso. Então, um pedaço de metal não flutua no livro do metal. Ele afunda. Mas o gel flutu em água. E isso é bizarro. Se vocês não acreditam em mim que só o gel flutu em água, agora vem spoiler. Spoiler. Se vocês assistiram Terminator 2, vocês vão ver que lá na cena final, o Arnold Schwarzenegger, que é metal, afunda em metal. Então, se ele fosse de gelo e tivesse caído em água, ele iria flutuar e o final do filme seria diferente. Então, gelo flutua em água. E isso é bizarro. É tão bizarro que vocês imaginam que quando eu tenho um rio, o que acontece com a água? Eu vou baixando a temperatura, a água vai aumentando a densidade. Quando chega em 4 graus, a água faz ação. E o gelo fica com uma densidade mais baixa que a água. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele, quando é líquido, não faz regações de hidrogênio. Não faz todas. Mas quando ele vira gelo, ele quer fazer todas. E para fazer todas, ele tem que ocupar mais espaço. Isso faz com que, no hemisfério norte, a gente tenha nos rios, água a 0 graus e o ando em nato a 4 graus. Aí vem o imperno, mas quando frio, 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 frio. A água a 0 graus na superfície, que vira gelo, que faz uma cadinha por cima do rio. E o rio impede que o rio inteiro congélio e faz com que vida sobrevida no fundo do rio. Isso é uma coisa muito legal para cada um dessa parte. Porque se não fosse assim, se o gelo não for quase nada no primeiro inverno do hemisfério norte, e o primeiro inverno na Patrônia, naquela fotografia que eu mostrei, ia congelar todos os marcos e rios dos países do hemisfério norte. Aí vocês vão me dizer, eu não estou nem aí com isso, porque no Brasil a gente não congela nada, mal, tem um friozinho, que nem chega muito perto de 0 graus, mas a gente não teria esse problema. Então, o fato da água para não aliar na densidade não é importante para nós. Mas é importante sim. É importante, porque lá, bem antigamente, quando se formou a vida na Terra, a vida se formou quando a gente teve um período em que toda a superfície da Terra congelou, e lá dentro, em última região de 4 graus, em que as primeiras proteínas se formaram. Então, o fato de ter gelo sobre a água é a maneira de formar a vida. E, aliás, é assim que as pessoas que estão comprando de vida, ou atualmente fora da Terra, é maneiras que tenham gelo. Porque se tiver gelo na superfície, vai ter água, e lá na região mais profunda. Se você não aprendeu em mim, vocês assistam a ela de gelo, e eles mostram a formação de gelo, de água e de água, e todas essas coisas interessantes que eu perco. Mas a água tem uma segunda propriedade muito interessante, que é capacidade calorífica. Capacidade calorífica. É quanto eu tenho que dar de calor no material para ele subir a temperatura. E aqui eu estou revistando a diferença entre sílica e água. Quando você for para a praia, um dia muito quente, a areia está com a temperatura elevada, mas a água na piscina ou no mar está fresquinha. Por quê? Porque a capacidade calorífica da água é muito grande. Para subir a temperatura da água, eu tenho que dar um baita calor. E por que isso? Porque eu tenho que dar calor para quebrar essas ligações de hidrogênio que eu falei antes de vocês. Então, as ligações de hidrogênio estão em todos os comportamentos exóticos da água, inclusive o calor específico. Mas a água tem uma propriedade que é a minha favorita. É favorita porque foi nosso corpo que descobriu o impermismo dela. E é o seguinte, quando a água está se movendo, e é que eu estou fazendo um gráfico de difusão, porque a capacidade de se mover contra a densidade, nos outros materiais, quanto mais apertado tiver o material, menos o material se move. Na água, se eu aperto o material, se eu aumento essa densidade, ela se move mais. É como se tivesse um shopping center, um véspera de dia das mães, todo mundo saindo para comprar coisa, cheio de gente, e todo mundo se movesse muito rapidamente lá dentro. A água se move mais rápido quando ela está mais empacotada. E ela faz isso por causa das ligações de hidrogênio. Porque quando ela está empacotada, queria que vocês, nesse grupo aqui, quisessem se mover, a maneira de se mover é que um se agarra no outro usando as ligações de hidrogênio e um vai escalando, usando o outro usando as mãos da água. Então, esse comportamento coletivo é fascinante. Então, a água se move mais rápido, quanto mais empacotada. Esse número de ligações que ela faz, ele não muda, mas ela tem tantos vizinhos, tantas opções de caminho, que ela consegue andar extremamente rápido. Bem, a água se move mais rápido. A água se move mais rápido. A água se move mais rápido. quando empacotada, ela deve fazer coisas bem interessantes em escala nanomédia. Então, o que as pessoas fizeram? Construíram nanotubos de carbono, que são tubinhos de ordem muito pequenininhos, muito pequenininhos mesmo. E eles olharam como a água fluía, andava nesses nanotubos. E o que se descobriu é que, dependendo da largura do nanotubo, a água podia trancar ou a água podia andar muito rápido. Se ele era muito firme, ela nada muito rápido. Extremamente rápido. Uma outra propriedade estranha da água é que, em certos materiais, eles gostam de água. E aqui eu estou colocando o sódio. O sódio tem carga positiva, então as moléculas de água adoram ficar em torno do sódio. Mas a gente sabe disso porque quando a gente olha o saleiro na casa da gente num dia úmido como hoje, o sal vai estar molhado porque o vapor de água vai ter ficado em volta do sódio. Existem outros materiais que são materiais que odeiam a água, como essa areia que ela não gosta de água e forma essas colotas. Vocês, na casa de vocês, devem ter passado um polímero sobre o sofá e aí quando derrama na água no sofá, eles morrem e mesmo implementar isso. Materiais são chamados hidrofóbicos. Eles se odeiam. Isso também é uma característica da água. Tem materiais que amam e materiais que amam. Bem, eu já gostei para vocês sabe que ela tem anomaliana de acidária, tem um calor específico, ela flui loucamente, ela odeia materiais, mas amam outros materiais. E agora a gente vai pensar como é que eu posso usar essas propriedades para obter mais água. Essas propriedades bizarras da água. com várias maneiras de oxigir. Várias maneiras que a gente pode pensar para obter mais água. Uma delas é a nanotubo, outra é a grafeno, outra é o sulfato de sulfato de almímero, fosfato de almímero e usado em cartilha de fogo de hidrofóbico. Deixa eu descrever algumas delas. Vamos voltar para os nanotubos. O que que se descobriu é que quando a água flui nesse nanotubos, e aqui eu estou calculando o fluxo dos nanotubos, a razão entre o número que tinha que dar se a física fosse a física normal e o valor que a gente obtém tem uma diferença de duzentos e cinquenta vezes ou mil vezes, dependendo do jeito que tu faz o experimento. Vocês entendem? se eu for fluir o líquido normal, o gás, o que vai acontecer é que eu vou ter um duro. Se eu fluir a água naquele mesmo lugar, ela vai fluir mil vezes mais rápido. Tá? E lembra que eu falei para vocês que filtrar é fluir. Portanto, a água em nanotubos flui mil vezes mais rápido. Tá? Porque ela não flui homogênea. O que a gente descobriu é que ela usa, ela forma camadinhas que tem uma cebola. Nessa escala nanométrica, a água não flui confusamente. Ela se organiza no estilo indiana e corre por dentro do tubo, como quando a gente coloca um tubo dentro de outro tubo e deixa eles passarem por dentro do outro. Então, esse é um mecanismo para limpar a água. Porque a água flui rápido, mas o sal não foi rápido. Já foram feitos alguns experimentos em que as pessoas colocaram em filtros normais pedacinhos de grafeno e observaram que realmente a economia de energia era imensa. Só para dar uma ideia para vocês, isso aqui não dá para enxergar direito, mas são o valor que a gente consegue obter de fluxo, de limpeza de água. Isso são os filtros. Hoje, no mercado, que usam as mãos reversa, isso são os filtros nanométricos. Ou seja, eu consigo ter uma economia para saber a pressão, eu preciso dar muito menos pressão para ter mais filtros. Obviamente, o problema é produzir filtros de carbono porque tu não vai na elétrica da esquina ou na ferragem da esquina e diz assim, olha, eu quero 10 a 23 filtros de ou não, um nanotrinos de carbono porque ele é difícil produzir nanotrinos de carbono. Mas no momento em que ele ficar mais sozinho para esse produto ser produzido, nós vamos ter filtros para destabilizar a água utilizando essa metodologia. Mas, enquanto isso não acontece, vamos procurar outras coisas nanométricas. E uma dessas coisas nanométricas, esse material aqui, chamado de dissolver, que é o fosfeto de alumínio, que ele é encontrado, porque ele é uma perosquita, que é encontrado na natureza e que, em verdade, ele é encontrado no Brasil. Então, ele não é difícil de produzir o que tu acha na natureza. E o que a gente achou é que, também, nesses filtros naturais, a água fria rápido e ela se organiza ficando sempre mais próximo dos oxigênios e longe dos alumínios e longe dos alumínios, porque esporta esses traquinhos. Então, ela anda em umas linhazinhas que ficam próximas ao oxigênio. De novo, de um jeito exótico, ela não anda confusa, ela se levanta em linhas e anda que nem uma firinja. Outros sistemas mais baratos do alumínio são o grafeno. A gente faz um fumo no grafeno, isso é uma simulação, e a água vai passar e o sal, no tamanho que vai passar. Depois, a gente pode limpar essas folhas e construir folhas de materiais nanométricos para se perguntar sobre essa questão do hidrofóbico-hidrofílico. Com isso, a gente construiu um disulfeto de molipênio que tem um lado que é hidrofóbico e outro que é hidrofílico. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que esse filtro é excelente para separar metais pesados. Não sei se você sabe, mas no Nordeste Brasileiro a gente tem muitos poços contaminados com metais pesados. Então, a gente precisa aprender a separar usando essa propriedade de que a água gosta nesses frios, mas os sais não gosta dos frios e, por isso, não fazem esse fluxo, esse superfluxo de água. Mas, um dia um aluno me veio e perguntou, mas, Márcia, e se a região que eu estiver olhando não tiver mar? Se não tiver mar para fazer a descalinização? Se não tiver água subterrânea para eu poder separar metais pesados e metais altários? Se eu tiver isso, eu vou produzir água no deserto. E veio com essa questão. Aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, em um desses canais de TV que falam bichos da natureza, eu acho que eram animais plenos, um desses assim, eu vi esse bichinho aqui, tá? Esse aqui bichinho aqui na Namíbia, no deserto, tá? E o deserto, ele tem variações de temperatura muito grandes, tá? E o que acontece é que durante o dia é muito quente. E lembram? A areia, que é sílica, tem calor específico muito baixo, então ela fica quente. Mas, ao anoitecer, fica frio. A areia perde o calor, ela fica fresca, por causa do calor específico baixo. E aí, ao conhecer, quando começa a ficar quente, tá cheia de vapor d'água, tá? Muito vapor d'água, como algumas manhãs rodadas que a gente tem aqui, no inverno do sul do Brasil, tá? Então, parece assim que a gente tá imerso em água. Esse bichinho, ele tem nas costas, vocês se olharem bem, vão enxergar, os tubinhos, os tubinhos assim. E esses tubinhos, no topo do tubinho, tem uma região que é muito hidrofílica. Como o sal, ama, bem, nas costas, bem do topo. Ama tanto água, que transforma o vapor d'água em água líquida. Mais ou menos como acontece no saleiro da casa da gente, onde fica todo molhado. A parte de baixo desse tubinho é hidrofóbica. Odeia, odeia, odeia a água. Então, esse bichinho, ele fica deitado, a água, o vapor d'água vira água, e aí escorre pela parte hidrofóbica, ele vira assim, tá? Eu olhei esse bichinho e digo, nossa, eu posso fazer esse bichinho. Como é que eu vou fazer esse bichinho? Eu vou construir um nanotubo, tá? Só que esse nanotubo, ele não vai ser de carbono, todo de carbono, porque o carbono é hidrofóbico. Ele vai ter uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, meu tubinho é assim. É hidrofóbica, aqui tá o vapor de água, ele entra, vira a água e sai pela parte da forma. Se eu quiser brincar, eu posso fazer esse tubinho, ser um cone. Fica uma parte mais larga, pra entrar mais água, e uma parte mais estreita, pra utilizar o superfluxo ainda melhor. Tá? E é muito fácil decorar carbono, a gente pode decorar com uma série de elementos que vão fazer com que eu tenha um fluxo muito rápido de água. E eu vou separar com isso a água do sal. Tá? Esse é o meu grupo de trabalho, e estou aberta a perguntas sobre as esquisitices da água, e como a gente pode sim usar as esquisitices da água com inovação, pra limpar a água, e pra com isso a gente conseguir produzir comida pros 10 bilhões de pessoas que vêm conjuntar em 2025. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Perguntas? Amém. Amém.